Bom, Eduardo, quando é que a gente sabe que está na hora de tentar uma virada profissional? Quer dizer, que não vale mais a pena a gente insistir naquilo que a gente está fazendo, que eventualmente é melhor trocar de empresa, ou trocar até de ramo. Quando é que a gente sabe que está na hora? Para ser coerente com o que eu falei há alguns minutos atrás, o principal, na minha experiência como consultor, é a pessoa ter um bom autoconhecimento. Como eu disse há pouco, a personalidade de um adulto é relativamente estável. Se você é tímido, isso vai mudar pouco. Se você é uma pessoa muito mandona, muito agressiva, isso vai mudar pouco, você é mandão. Aí você pode dizer, mas você não está sendo fatalista? Não. A gente tem que pensar que ser mandão ou ser tímido pode ser um talento. Você tem a timidez, mas provavelmente você tem outras coisas, você se concentra melhor. Quem é tímido faz trabalhos mais detalhados, se concentra mais no que está fazendo, tem talentos diferentes de uma pessoa extrovertida. Então, quanto mais a gente se conhece e usa aquilo que a gente tem de melhor, mais rápido a gente cresce. É muito ruim para um adulto, para um profissional, bater demais, se esforçar demais naquilo que ele não leva o menor jeito. Isso é perda de tempo. Parece meio chocante o que eu estou dizendo, mas eu acredito nisso. A gente tem que botar foco nos talentos, naquilo que a gente faz melhor para crescer mais rápido na vida profissional.